No dia que você me entender Não haverá razões pra não voltar E nesse dia você vai saber Que eu nunca me cansei de te esperar Não há palavras para traduzir A dor que eu senti no teu adeus Naquela hora o mundo eu vi sumir Matando num instante os sonhos meus Ai, a minha vida entristeceu Mas a esperança não morreu Ah, sou um tanto triste da morire Lá, a esperança em que ele torne a mer No dia em que você compreender Que a vida só se vive uma vez Irá sentir vontade de viver Sem nunca, sem depois e sem talvez A vida inteira se preciso for Vou esperar você voltar pra mim Pois mesmo se eu morrer o meu amor Ainda será seu depois do fim Ai, a minha vida entristeceu Mas a esperança não morreu Ah, sou um tanto triste da morire A esperança em que ele torne a mer A esperança em que ele torne a mer A esperança em que ele torne a mer